Não tenho palavras. Totalmente de acordo. Eu não percebo qual foi a ideia do mestre Wu Wei. Coitadinho, ele ainda se vai matar. Ele é tão forte. O guerreiro dragão caiu do céu numa bola de fogo. Quando anda, o colchão até estremece. Era suposto o mestre Wu Wei escolher alguém experiente em Kung Fu. Ou pelo menos capaz de tocar nos dedos dos pés. Ou que veja os dedos dos pés. Ou que veja os dedos. Oh, então. Olá. Já está a pé? Agora estou. Eu só estava só... Que dia, hã? Esta coisa do Kung Fu dá muito trabalho, não é? Os seus biceps estão duridos? Eu tive um dia longo e frustrante, por isso... É, acho que tenho de dormir um bocado agora. Pois, pois, pois. Com certeza. Ok, obrigado. É só que... Oh pá, eu sou seu fã. Oi? Vocês foram o máximo na batalha do rio que chora. Estavam em desvantagem mil para um. Mas vocês não desistiram e depois vocês... Oh, desculpe lá isto. Ouve, tu estás num sítio errado. Eu sei. Eu sei. Tem razão. Eu não tenho a... É que eu passei a vida a sonhar com... Não, não, não. Eu referi-me a este sítio. Referi-me a este quarto. Este é o meu quarto. Propriedade do Grô. Oh, ok. Claro, claro. Então, pois, você quer dormir, não o deixe dormir, amanhã vai ser em grande. Pois é, você é altamente e não digo mais nada. Pronto, adeus. Não percebi. Eu não disse nada. Ok, certo. Boa noite, durma bem. Isto é um bocado estranho. Mestre Tigreza, não queria acordar. Estar num sítio errado. Ah, já sei. Pois claro, este é o seu quarto. Eu referi-me, tu não pertences ao Palácio de Jade. És uma vergonha para o Kung Fu. E se tiveres algum respeito por quem somos, e pelo que fazemos, amanhã de manhã não estarás cá. Sou fã! Vejo que descobriste o pessegueiro da sabedoria divina. Oh! Ai, o que é isso? Peço imensa desculpa. Julio que é um pessegueiro igual ao outro. Estou a ver. Comes quando estás preocupado. Preocupado? Eu não estou preocupado. Mas porquê que diz que estou preocupado? E porquê é que estás preocupado? Hoje deve ter sido o maior fuleiro da história do Kung Fu. De toda a história da China. Da história da fuleirice. Deves ter sido. E os cinco? Epá, devia tê-los visto. Eles odeiam bué! Bué? Como é que o mestre Shifu pode fazer de mim um guerreiro dragão? Quer dizer, eu não sou como os cinco. Não tenho garras, nem asas, nem veneno. Até o louvo tem aquelas... coisinhas. Se calhar era melhor desistir e dedicar-me à sopa de massas. Desistir, não desistir. Fazer sopa, não fazer. Estás demasiado preocupado com o que foi e o que há de ser. Existe um provérbio. Ontem é história. Amanhã é um mistério. Mas hoje é uma dádiva. É por isso que se diz que é o presente. É por isso que se diz que é o presente.